Nós tivemos uma ocorrência e a Thaísa Barcelos falava a respeito e vai trazer mais detalhes dessa trombada de um carro contra um caminhão boiadeiro, município de Itacoarituba, Thaísa. Exatamente, Rodrigo. Foi na rodovia Eduardo Saig, na manhã de ontem, um acidente gravíssimo. Só pelas imagens a gente já entende a dimensão desta colisão, que por motivos ainda desconhecidos, essa mulher que estava pilotando o carro invadiu a pista contrária e acabou colidindo com o caminhão carregado com o gado. Dá só uma olhada em como ficou estraçalhada a frente desse carro totalmente e já parte do caminhão. Tanto que o gado, Rodrigo, acabou sendo contido, não sofreu nenhum ferimento, porque a gente está falando de um veículo de um porte muito maior. Mas dá só uma olhada no veículo, como ficou a parte aí da motorista totalmente danificada. A gente tem a informação de que o corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas ela não resistiu, acabou morrendo no local. E essa imagem aí que passou mostra bem o passageiro sendo socorrido. Ele foi levado para um hospital em Avaré, em estado grave, com ferimentos nas pernas. E segundo a lei de proteção dos dados, a gente não teve informações a respeito deste passageiro. E a gente torce para que ele esteja bem, para que ele esteja se recuperando, apesar de saber que ele foi encaminhado numa situação muito grave. Fica, portanto, o alerta para todos que nos acompanham a respeito dessa rodovia. Você está vendo a imagem? Rodovia de pista simples nos dois sentidos, mão dupla e ainda por motivos ainda a serem investigados, essa mulher invadiu a pista contrária e acabou colidindo com o caminhão carregado com gado. O motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento, assim como os animais que saíram ilesos, como a gente vê aí nessa imagem, e foram contidos ainda na pista. Mas a gente tem informação de que todo esse acidente também causou um transtorno ali na região, na própria rodovia Eduardo Saig, em Taquarituba. E agora a gente torce pela recuperação deste passageiro. Rodrigo.